Música Boa tarde, uma ótima semana pra gente, tudo bem com vocês? Final de semana voou, né? Espero que vocês aí de casa estejam bem. Mais uma segunda-feira. E você já sabe que segunda-feira é dia de prosear na cozinha e comer coisa boa. Hoje eu recebo essa querida, a Cristielle do Santos Palma. Ela já tá ali, ó. Ela é chefe de cozinha, essa baiana maravilhosa. E vai fazer uma muqueca pra gente. Mas não é uma muqueca qualquer. É uma muqueca de banana da terra. Obrigada, meu Deus, por essa segunda deliciosa, né? Ai, ai, ai. Você vai aprender com a gente. Hoje também tem Gil Gato no quadro Poderosamente. E ela vai falar sobre o efeito sanfona. Hum, assunto bem importante. E vamos acompanhar também a continuação da nossa série Hashtag Inclusão. Que hoje continua falando sobre a deficiência física, tá? Vamos conhecer o Centro de Reabilitação Lucimontoro. Bora pra cozinha? Vamos lá? Tem muita coisa boa pela frente. Música Ai, gente, eu sou chata. Vou cortar essa ponta aqui só pra ficar igual as outras. Né? Ufa, os virginianos em casa. Graças a Deus, Mira. Obrigado. Música Então, quer dizer que hoje é o dia de usar branco, Cris? Hoje é. A segunda de branco hoje. Bom dia. Bom dia, não. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Obrigado. Boa tarde a todos. Essa mulher, gente, ela arrasa. E ó, coincidência, nossa roupa branquinha com branquinha. Apesar de que eu não acho que coincidências existam, né, Cris? Nada é por acaso, né? Nada é por acaso, com certeza. É pra gente começar essa semana bem. Com certeza. De branquinho, com a alma limpa, não é? Gostoso demais. Com certeza. Cris, me conta uma coisa. Comer uma muqueca de banana. Muqueca de banana. Nunca comi. Banana da terra. Maravilha, hein? Vou gostar? Vai, muito. Fica doce, com gosto de banana, fica salgado, com gosto de muqueca. O que que fica? Fica delicioso. A gente não sabe nem explicar o gosto. Olha aqui esse camarãozinho esperando a mamãe. Esperando o pratinho da mamãe. Ah, meu Deus do céu. É isso aí. Anota aí, porque os ingredientes são fáceis, gente. Dá pra você fazer na sua casa, tá? Essa muqueca direto da Bahia. Olha que delícia. Cinco bananas da terra. Um vidro de leite de coco. Um tomate. Uma cebola. Um pimentão verde. Três dentes de alho. 200 ml de azeite de dendê. Um copo de água. Coentro e temperinhos a gosto, tá? Tira uma foto da sua televisão, pra você ficar com essa listinha aí com você. Porque eu tenho certeza que depois que a gente fizer e eu estiver comendo aqui, você vai falar Ai, eu quero fazer, eu quero fazer. Água na boca, água na boca. Cris, não sou baiana, não sou boa de cozinha. Vamos supor. E aí? Dá pra fazer essa muqueca pra casa? Dá pra fazer. Qualquer um dá pra fazer essa muqueca em casa. Perfeito. Vamos começar, então. É prática e fácil. Ótimo. Vamos começar? Por onde você vai começar? Nós vamos começar pela banana. Por que tem que ser a banana da terra, Cris? Você sabe? Não. É porque geralmente a banana que dá pra fazer essas coisas é a da terra, né? É a da terra. Tem a banana real também, que é uma comida baiana que é da terra também. Entendi. É a banana real. Ela é um pouco mais durinha, né? Isso. Que vai, que é a banana prata e tudo mais. Você vai usar quantas mesmo? Cinco, né? A gente vai usar quatro ou cinco. Depende. Ela tá grande, né? É, tá grande. Pode vir ali. Pode, quiser, trazer os lixinhos pra cá, Cris? Pode fazer tudo aqui nessa. Isso. Porque a gente quer ver o jeito que você vai cortar. É prática e fácil e rápido. Ai, que gostoso, mulher de Deus. Nós vai cortar assim, rodinha. Tá. Não muito grossa. Certo. E não muito fina. Tá. Mais ou menos um dedo, gente. Isso. De largura. Cris, você quer pegar aquela, onde você jogou a casquinha lá pra colocar a banana? Você pode jogar a casquinha nesse lixinho. Isso. Aí você usa esse potinho aí. Tá ótimo. Olha, e vai bastante banana, né, Cris? Depende da quantidade de gente, né? É. Quanto mais gente, mais banana. Mais banana. A gente vai ver hoje a mais ou menos quantidade. E essa moqueca é servida com frutos do mar. Hum! Que tá aqui, ó. Tato faz peixe, catado de siri, caranguejo. Meu Deus do céu. E da baiana. Que delícia, né? Olha, tô com água na boca. Água na boca mesmo. A família é culinária. Ô, Cris, você é baiana. Baiana de Ituberá. Ituberá. O que você veio fazer aqui, em São José do Rio Preto, alegrar a nossa vida, né? Alegrar. Mas você mora aqui em Rio Preto? Onde você mora? Badi Bastite. Badi. Tá, pertinho aqui. Ô, Cris, me conta uma coisa. Todo mundo na sua família cozinha? Porque o baiano, ele tem a fama de cozinhar bem, né? Tem. Mas conhece o baiano que não cozinha não. Mas nem todo mundo, hein? É, então. Eu conheço o baiano que é a forma de cozinhar. Mas minha família foi premiada, graças a Deus. É cozinheira pra todo lado. É mesmo? É. Ai, que coisa boa, né? Cozinheira pra todo lado. Ou seja, você... Cada um faz um prato. Ah, jura, menina? É. Ai, sabe que eu tenho vontade de comer aquelas farofas, sabe? Farofa de banana da tessa e já comeu? Então, é isso? Não é... Ai, ai, ai... Muito bom, com a carne seca. Ai, gente. É bom pra eu, né? Coisa boa, né? Esse fim de semana eu fui pra cozinha tentar fazer um Histórias da Miroca. Pode pôr aí nos eis de gravação que eu já tô até sabendo. Eu fui fazer esse fim de semana um... Patê de azeitona, Cris. Azeitona preta, normal. Pus a receita no meu Insta pra você. Deu certo, ficou uma delícia. Muito gostosinho. Mas eu exagerei no alho. Você não tá sentindo meu bapho, não? Até hoje. Tá até hoje o negócio aqui, gente. Cris, como a gente fala, né? Que cozinhar não é tão fácil assim, né? Porque um errinho básico ali... É, estraga. Ao invés de colocar um mês de alho, eu pus três. Acabei com o patê. Eu acabei com o patê. Uh, usei pra mamãe. Ela queria que eu passei. Não teve jeito. Você tem que cortar ela mais grossinha assim, pra ela não desfazer. Isso, pra ela não derreter, né? Porque senão... É, sim, sim. Porque faz com ela mais verdinha também. É, isso que eu ia falar. Quando a gente comprou a banana... Madurinha. Eu até achei que ela tivesse madura demais. Eu falei, ela não vai dar. Ela precisa estar verde pra fazer a receita. A verde é pra fazer o que? A farofa? O que que é que a gente faz com a banana verde? A banana verde, a gente frita ela, corta em rodinha, fininha. Frita ela. Ai, que delícia. Ai, como é bom, né? Vou pôr mais uma, tá? Pode pôr, mulher. Você que manda aí. Olha, que banana bonita, gente. A SBT inteiro hoje tá de jejum. Olha como é que eu tô. Olha como é que a gente começa na segunda-feira, gente. É assim. É assim que a gente começa. Encostada. Vamos lá. Com esse cheiro de camarão aqui. Jesus, participa do programa, gente. Ah, o WhatsApp vai aparecer aqui embaixo. Esse WhatsApp você já grava no seu celular, como sendo o WhatsApp do SBT e você. Aqui você pode mandar sugestão, você pode mandar crítica, você pode mandar beijo. Você pode mandar foto dos seus bichinhos na quinta-feira, quando é o mundo pet. Pode pedir uma receita. Por que não? Que receita que você tá afim de ver aí? Que você tem vontade que a gente faça? A gente pode tentar fazer aqui. Nós vamos pôr na panela, tá? Tá. O que que você vai pôr? Só a banana? É. Por enquanto? Por enquanto só a banana. Tá. Ah, você vai pôr aí pra cortar o resto das coisas. Pode pôr. Pode pôr, a gente agradece. Pelo tanto de jeito, acho que vai ser aquela banana toda. Não, mas tá bom, não. Tá bom, tá bom. Dando pra mim, pra eu e pra você comer, tá bom demais. Tá bom demais, não precisa ninguém mais comer, não. Agora nós vamos cortar o tempero. Tempero. A gente vai começar pela cebola. Mas que eu não conformo. Como é que vai a cebola junto com a banana, né, gente? Isso fica bom, né? Ótimo. Nós não vamos cortar em cubo muito grande. Tá. E nem muito pequeno. Ô, Cris, você é uma apaixonada pela cozinha e você é chefe de cozinha. Você acabou indo pra esse lado? Como é que foi? Eu acabei indo pra esse lado assim. Naturalmente. Desde pequena, né? 13 anos, já tomava quando meus irmãos faziam comida e minha mãe trabalhava. Então eu tinha que me virar. E peguei paixão por cozinha. Olha aí. Então aquilo que era uma obrigação pra você acabou virando uma profissão. Com certeza. Mas quem é que não gosta, né, gente? Não é bom demais pra ir do lado de quem cozinha bem? Bom demais. E os seus irmãos? Eles cozinham também? Cozinha também. Cozinha também? Todo mundo, família inteira? Todo mundo se vira. Ai, você não quer me adotar? Eu já tenho um pezinho na Bahia mesmo, né? Podia. Tá, tô vendo que você não tá cortando muito miudinha e também não tá cortando bitarona. Moqueca, né? Por questão de ser moqueca, o tempero é cortado maiorzinho. Sim. Eu já tô lá na frente da receita. Você vai fazer... Vai misturar tudo ou você vai fazer camadinha? Como é que é? A gente vai misturar tudo. Mistura tudo? Isso. Ai... Ô Cris, a gente tava falando que o camarão tá mó caro, né? Tudo. A Cris trouxe esse camarão porque ela traz de fora e tal, de outros lugares. Se eu não for servir ele com camarão, porque eu acho que é o que mais encarece o prato, o que que eu posso substituir? Uma moqueca de peixe. Pode ser um peixe, um filé de peixe, molho. Aí eu faço a moqueca desse jeito que você tá fazendo e aqui eu faço, em vez do camarão, um peixe frito. Isso aí. Perfeito. Certinho. Tomate. A gente vai cortar o tomate, tirar a semente. Pra não fazer aquele molheira todo, né? É. Gosto, gosto, gosto. Olha lá. Ai, que delicinha. Também não muito pequeno, não muito grande. É, não muito pequeno, não muito grande. Tá. Divide ao meio, corta em quatro partes. Manda aí a sua sugestão, manda seu oi. Manda um boa semana pra mim, gente. Meio dia e quarenta e seis, a gente tá ao vivo aqui. Às vezes a segunda-feira ela é meio chata, não é? Eu tenho essa mania de no domingo à noite ficar pensando, poxa vida, ai, amanhã é segunda, amanhã começa tudo de novo, né? É um pensamento que passa na cabeça de muitas pessoas. Mas, olha só, conforme a gente vai vivendo, a gente vai vendo, né? Olha que segunda-feira gostosa, né? Estamos aqui, firmes e fortes, você aí, firme e forte, curtindo uma receita da hora, diferente, pra você fazer aí no seu fim de semana. Bom, enquanto você corta esse tomatinho aí, a gente já mostra um pouquinho mais, eu vou chamar o intervalo, vai pôr tudo aí, que você vai fazer? Eu vou pôr tudo aqui, é. Vou cortar o pimentão agora. Vou chamar o intervalo, a gente já mostra pra vocês, ela vai cortando o pimentão agora. Ainda hoje, tem julgato no Poderosamente, ela vai falar sobre o indesejado efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece, tá? Já volto já. Opa, já estamos de volta, meio-dia e 48, eu tô recebendo a Cris hoje, pra você que ligou a TV agora, tá pra fazer uma muqueca de banana da terra. Estamos não, né? Ela está fazendo aqui, né, gente? Daqui a pouquinho, você vai cortar o pimentão pra gente. E, ó, antes disso, você aí, ó, que mora em Aracatuba, Prudente, região, tem SPCAP chegando. No primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo 20 mil reais e no terceiro prêmio 30 mil reais. Gente, no quarto e grande sorteio tem uma casa, é? No valor de 400 mil reais pra você concorrer. E, além disso, tem o Hipergiro da Sorte, onde você tem 30 chances de ganhar 3 mil reais. Ó, o sorteio acontece dia 22 de maio, o título tem dupla chance de você ganhar e, se ceder o direito de resgate, vai ajudar o Hospital de Esperança de Prudente. Então, corre lá e compra o seu. Boa sorte pra você, ó. Você que perdeu o outro bloco, tá com alguma dúvida? A Cris cortou. Quantas bananas tem ali, Cris? Quatro bananas. Tá, cortou levemente grossinho. Isso. Cortou tomate. O tomate, a cebola e agora o pimentão. O pimentão. Ó lá. Também, gente, não muito grosso, não muito fino. Isso. Meio que de qualquer jeitinho. Quem é baiano sabe já, né? É. Esse truque, né? É, gente. E é bom que a gente vai aprender, né? Vai aprendendo. Vai aprendendo. Gostaram as duas de branco? Comenta aí. É a segunda de branco. Não é? Falam que as cestas a gente tem que usar branco, né? A gente pode usar as segundas também. Hoje nós estamos na paz. Na paz de Deus. Sobre a Cris. Graças a Deus. Tá. Você pôs a banana na panela sem nada, né? Sem azeite, sem nada. E agora você vai misturar tudo? Isso. Agora eu vou pôr o coentro, cortar o coentro. Tá. Ai, gente, eu resolvi ficar amiga do coentro. É. A partir de umas datas eu fiquei amiga dele. Muita gente não gosta. Mas agora eu tô comendo tanto ele, sabe? Que eu nem ligo mais. Não faço mais mimimi do coentro, não. Agora eu gosto. Não é? Os baianos gostam, hein? Então. Lá eu também ganhei muito cliente que não comia coentro, agora come. Porque gosta do acarajé. O acarajé vai coentro, nos enchei. E não tem jeito. Não tem jeito. Você fala que... Sem coentro não dá pra ficar. Isso. Muda completamente a receita. Ele é forte, né? Vamos ver quem que tá com o WhatsApp aí, mandando pra gente, com o celular na mão, esperando a mensagem aparecer na TV. Olá, Vânia. Essa moqueca deve ficar uma delícia, Mira. Tudo que é feito com banana fica gostoso. Adoro. Ai, verdade, Vânia. Banana frita, farofa de banana, banana assada, doce de banana, banana amassadinha com aveia. Oh, beijo, Vânia. Lúcia. Agora vamos cortar o alho. Ok. Bom dia, Mira. Que friozinho, né? Mas sempre ligadinho em vocês. Delícia, né, Lúcia? Olá. Ei, que inveja, Lúcia. De ficar nesse sofá gotosinho, assim, mantinha. Um beijo, minha querida. Gertrudes de Pirapózinho. Boa tarde, Mira. Esta receita deve ficar uma delícia. Eu adoro banana. Beijos. Gertrudes, faça, minha amiga. A gente achou que ia ser difícil encontrar banana. Facinho, viu? Michelle, estou aqui ligadinha na TV. Parabéns. Cunha, você cozinha muito. Estou lá, estou com unha. É, Michelle. Que sorte a sua, né? Ai, que lindas. Ai, um beijo, Mi. Quem mais está com a gente é a Gilda de Andradina. Boa tarde, Mira. Sua linda. Já estou com água na boca com esta muqueca. Eu adoro cozinhar também. Uma ótima semana para todos e um grande beijo. Ótima semana para a gente, Gilda. Um beijo para você, viu? Elidiana, mira. Este prato está com cara de delicinha. Como eu sofro assistindo esse quadro. Ai, Elidiana nem me fala. Aquela lumbriga aqui é grande, viu? Estou assistindo esse quadro. Ai, ai. Maria Aparecida de Andradina. Deve ficar uma delícia essa muqueca, hein? Olha, Maria, deve. Eu não estou imaginando o gosto. Sem brincadeira. Vocês sabem porque é tão diferente, né? É. Sem misturar a banana com o tomate, com o pimentão e tal. Mas eu confio na crise de olhos fechados. É isso aí. E agora, meu amor? Vamos colocar aqui na panela. Certo. O fogo ainda está desligado. É assim mesmo. Dá uma mexidinha. Tá. Para misturar tudo. Isso. Você não põe esse tempero ainda, né? Só o coentro, tipo sal, pimenta, essas coisas, não. Não. Tá. Pimenta não vai. Vai só aqui dentro de temperinho assim e só sal. Tá bom. Perfeito. Vamos pôr sal? Vamos pôr. Uma fome, gente. Ai, vivo com fome. Olha que delícia. Ai, que prato bonito, né? Agora vamos colocar água. Vamos. Tá aí já. Você põe no olhômetro? Isso. Tá aí, tem mais ou menos o que a gente pôs na receita, não lembro. Acho que um copo. Um copo, né? Isso. Tá. Joinha. E agora vamos ligar o fogo. Tá. Você lembra como faz aí? Aí, tempe. Isso. Aí, no mais e no menos para recular a temperatura. Tá ótimo aí. Tá bom? Tá. Só isso. Vamos tampar. Mexeu. Água, sal e tampa. Isso. E tampa. Tá. Agora tem que esperar aí um pouquinho cozinhar. Um pouquinho cozinhar a banana. Tá. É. Perfeito. Aí, depois nós põe o leite de coco. E o azeite de dengue. E o azeite de dengue. É relativamente fácil, né? Fácil. Boa. É prática e fácil. Vocês de casa fazem e vão amar. Então, agora, enquanto essa banana cozinha aqui e chega num ponto delicioso para encher a minha barriguinha, a Ju Gato, querida, vai falar sobre o indesejável efeito sanfona no nosso quadro Poderosamente. Boa tarde, Mira. Tudo bem com você? Boa tarde, musas maravilhosas. E hoje eu vou falar de um tema que vocês me pedem muito, né? Ju, eu vivo o efeito sanfona, não consigo emagrecer. Não é pra mim, né? Como eu vivo nesse efeito sanfona, eu jamais vou conseguir. Eu quero te falar que eu já estive nesse lugar aí também, de conseguir emagrecer dois quilos, não conseguir manter aquilo lá e viver esse efeito sanfona. E é justamente sobre isso que nós falaremos nesse quadro. Quero que você vá lá no meu Instagram, arroba a doutora Juliana Gato. E lá eu vou trazendo temas pra vocês, né? Sobre autoestima, poder pessoal, autocuidado e sim, né? Sobre adotar um estilo de vida saudável. Então, você pode ir lá me acompanhar também. E aí, diariamente, eu vou dando dicas pra vocês. E hoje o tema é efeito sanfona, né? Um tema tão pedido por vocês. E eu posso te falar que eu também já estive nesse efeito sanfona. E eu chamo esse lugar também de shot do sobrepeso, né? Que é quando você consegue emagrecer dois quilos, mas não consegue manter aquilo. E fica dois pra lá e dois pra cá. E por que que acontece isso, né? Porque muitas vezes você acaba adotando, né? Essas dietas malucas, né? Que existem por aí de come um pedaço. Come isso aqui todos os dias ou passe fome, né? E isso ali vai te colocando num estado que até é possível, né? Você manter aquela situação ali por uma ou duas semanas. Mas quando você volta a comer, você volta de forma desesperada. Porque muitas vezes existiu naquele tempo ali, né? Uma restrição. Uma restrição não só energética, mas uma restrição também de nutrientes, né? Então, muitas vezes você até consegue baixar na balança aqueles dois quilos. Mas não foi de gordura necessariamente. Muitas vezes foi de água, foi de massa muscular, até mesmo massa óssea, né? Então, essas dietas malucas, né? Acabam te colocando até mesmo em risco, né? De perder estruturas, em perder massa magra do seu corpo tão necessária. E aí, o que que acaba acontecendo? Quando você volta pra um hábito que você já tinha, porque você não mudou a sua mente, você não mudou as suas escolhas, não mudou o seu conhecimento sobre aqueles alimentos, você rapidamente engorda. E aí, por não saber disso, né? Você acha que, ah, isso aqui, esse efeito sanfona é o que eu vou viver pra sempre, né? Então, eu vou até desistir de ter um estilo de vida saudável, de emagrecer de forma definitiva. Então, isso acontece com muitas pessoas. Eu quero te dar absoluta certeza que você pode, sim, mudar completamente esse estado. Isso porque, quando você opta por viver um processo de emagrecimento, a primeira coisa que é importante que você entenda é que emagrecimento saudável é perder gordura. E a gordura é uma energia corporal, é uma energia que está armazenada. E que você pode, sim, eliminar essa gordura. Desde que você viva um caminho, né, de perda de gordura saudável. E isso só é possível quando, primeiro, né, você não passa fome. Porque esse estado de restrição, que te coloca num estado, realmente, de fome, né, de fome real, faz com que você, depois, queira sair loucamente daquilo ali, né? Então, não é possível viver muito tempo passando fome. Essa restrição vai fazer com que você queira, depois, recompensar ou comer tudo que aparece na sua frente. Então, passar fome não é a primeira estratégia. Não pode ser uma estratégia de emagrecimento. Isso porque envolve, também, muito do seu emocional. Outro ponto é que, durante esse processo de emagrecimento, você tenha uma ingestão de nutrientes muito importantes. Como as vitaminas, né, como as proteínas, né, como bons carboidratos, né, como gorduras boas. Então, quando você se restringe daquilo que o seu corpo precisa, né, pra se manter saudável, também existe ali uma perda de estruturas importantes, né, e uma perda de massa magra. E é o que ninguém quer num processo de emagrecimento saudável, né? Emagrecimento saudável é eliminar apenas a gordura que está acumulada. Outra coisa, também, que é muito importante pro emagrecimento real e saudável é o consumo de água. Também exercícios, né, porque exercício não é somente pro processo de emagrecimento, mas pra te ajudar, também, a regular esse emocional ao longo desse caminho de emagrecimento. Então, eu quero te dar absoluta certeza que é possível, sim, sair desse efeito sanfona, né, já te falei aqui o que que é esse efeito sanfona e por que que você tem vivido aí, mas que mesmo que você tenha passado uma vida inteira fazendo dietas malucas, né, tendo vivido no efeito sanfona, você pode optar, sim, por a qualquer momento viver um processo de emagrecimento saudável e real aí na sua vida. Bom, eu quero que você vá lá agora, né, no meu Instagram, arroba a doutora Juliana Gato e vá me falando, né, como tem sido pra você acompanhar os nossos quadros aqui, né, semanalmente. Tenho trazido pra vocês temas de resgate, autoestima, poder pessoal, autocuidado, né, e se você tá vivendo aí esse efeito sanfona, quero te dar absoluta certeza que você pode, sim, sair daí, né, e ter uma vida mais saudável, né, emagrecer em um processo saudável. Então, vá lá acompanhar, eu tô sempre dando dicas pra vocês e lá também trazendo histórias de vidas, né, de pessoas reais que viveram um processo de emagrecimento saudável, tá? E na próxima semana eu me encontro aqui com vocês. Fala no meu Instagram e me deixa os temas, né, que você gostaria que eu trouxesse, que podem aí ajudar na sua autoestima, no seu poder pessoal e no seu autocuidado. E até a próxima! Muito bem! Toda segunda-feira tem poderosamente aqui no SBT e você com um assunto mais importante que o outro, né? A boqueca está no fogo, já está começando a levantar fervura. Começando! Mas antes da gente terminar aqui, presta atenção, você aí em casa que gosta, pratica crossfit, olha lá! Acontecerá aqui em Rio Preto, nos dias 16 e 17 de julho, a segunda edição do Alpha Games, uma competição de cross que vai reunir os melhores atletas da nossa região. São quatro categorias e essa é a última semana pra fazer a sua inscrição. Todas as informações estão no Instagram, arroba alphagames__oficial. E nós, do SBT, estaremos lá fazendo a cobertura exclusiva desse grande evento. Aí, ó, convite do Rodrigo pra gente, aproveite. Tá um cheirinho bom, hein, Cris? Já, já tá começando, né? Que delícia! No próximo bloco tem a continuidade da nossa série Hashtag Inclusão sobre deficiência. E eu volto já, já. Vai tomar uma aguinha, um cafezinho e volta pra cá, tá bom? Uma e um. E não tem jeito, né? Quando tá friozinho a gente come mais, né, Cris? É, come mais. Bom, quando tá friozinho... Não é? Tem que comer mais, é um chazinho aqui, é um nescau ali... Uma bolachinha. Uma bolachinha. Um molinho, né? Aí almoça, aí quer comer de novo. Uma coisa de louco, né, gente? E que tal uma bela macarronada, hein? Dá só uma olhada. Olha só, pessoal, a novidade que a marca Chácara João e Maria tá trazendo pra gente. Essa linha de massas tradicionais completa. E olha só que linda! Você escolhe, viu? Tem o espaguete, que é o queridinho das mesas brasileiras. O parafuso e o pene, que é pra dar aquela diversificada nas suas receitas e servir aquele prato bonito e bem decorado. A cada dia, a linha de produtos fica mais e mais completa. Vocês têm acompanhado comigo aqui, né? Que eu sempre trago alguma novidade pra apresentar pra vocês. E olha, você encontra os produtos da marca Chácara João e Maria no supermercado dos parceiros Destro Macro Atacado, mais pertinho de você, ou no Televendas 1799259-2437. E ah, se você acessar joaomemaria.com.br barra receitas, você vai encontrar ideias deliciosas. Então vai lá, confira e experimente. Muito bem, muito bem. Ô Cris, me diz uma coisa. A muqueca, ela é um prato tradicional com peixe, né? Com peixe. Aqui a gente tá fazendo com banana. Você sabia que eu fiz há umas semanas aí de caju? Caju? Você já fez de caju? Nunca fiz de caju. Pois, é, depois eu te mando o link da receita. Muito legal, a Graque veio fazer aqui com a gente. Gra, um beijo pra você. A muqueca dela ficou muito boa também. Essa que ela fez, ela fez camadas. Então ela põe a camada de cebola, camada de pimentão, camada de tomate, caju. Ela primeiro, mas teve uma técnica, ela sabe? De apertar o caju. Tirar o suco, né? O suco. E daí, em vez de pôr água, ela põe o suco do caju. Com essa tua mão linda, maravilhosa, vai ficar bom demais. Por nada não, viu, Gra? Mas, ó, arranjamos aqui uma parceira aí sua. Uma competidora de muqueca. Ô Cris, me fala uma coisa. Já chegou no ponto? Porque aqui na TV vocês sabem que a gente às vezes não tem o tempo exato da receita, né? Não, falta um pouquinho. Se você estivesse na sua casa, você deixaria um pouquinho mais? Deixaria um pouquinho mais. Dá uma mexida aí pra gente ver como tá a banana. E eu queria que você desse umas dicas. Por exemplo, a banana não pode tá muito madura, muito verde? Como é que é? Ela não pode tá muito madura e também não tá muito verde. Ela tem que tá com um docezinho, né? Porque ela verde não tem doce. Certo. Olha lá, gente. Molha só. Esse tanto de água é o tanto que tá certo? É o suficiente. É o suficiente? É o suficiente. Tá. Que a gente vai pôr já o azeite de dedê e o leite de coco. O leite de coco dá aquela engrossada, aquela incorporada, né? E o dedê dá aquele toque. Do baiano, né? Do baiano sabe. Então, não tem essa. Não tem. Tem coisa que a gente pode substituir. Tem coisa que a gente não pode, né, Cris? Não pode. O coentro é um deles. É um deles. O azeite de dendê também. É um deles. Se eu substituir... O azeite de dendê e o coentro tem que comer. Se eu substituir o dendê por um oliva aí, não vai ficar legal? Não vai. Não vai ficar legal. Então, algumas coisas não serve. É que nem produto dentro de casa, né? Algumas coisas a gente consegue substituir, outros não, né? Aí você pode substituir, assim, uma cebola. Quem não come cebola. Certo. Um pimentão. Tá. Mas o dedê, o coentro, não tem como. Porque é ele que dá o sabor específico da receita. Da receita. Aquele gostinho. Olha o cheiro que tá aqui. Não, tá demais. Eu falei que eu fiz as pazes com o coentro. Já deu fome. Nossa, se deu. E esse camarão aqui eu colocaria ele inteiro. Inteiro. Bom, enfim. Ai, ai. Vamos ver quem que tá com a gente no WhatsApp? Enquanto essa banana chega no ponto que a gente quer. Tiago de Tupi Paulista. Olá, Mira. Boa tarde. Eu sou baiano também. Ê, Tiago. E morro de saudades da Bahia. Em agosto estarei lá pra comer muito acarajé. Ê, Tiago. Adoro Bahia, baianos. Gente boa. Alaide. Mira, que delícia de comida, mulher. Pois é, Alaide. Você vê como eu sou sortuda. Você vê a Cris numa plena segunda-feira. Um beijo, minha linda. Obrigada. É sua amiga? É, a Ana. Quanto que você deu? Deu 20 reais pra ela mandar essa mensagem aí? É amor, é amor. Ela ama acarajé também. Ana Paula, oi. Arrasa Cris. Você tem as mãos de fada. Oi, Ana. Tem mesmo, viu? Um beijo pra você. Ai, como é gostoso, né? Olha o Luiz aí de Potirendaba. Boa tarde, Mira. Vocês duas estão lindas de branco. Parabéns. O programa é ótimo. Muito obrigada, Luiz. Obrigada. Olha lá nós duas de novo, na TV. Ai, que gostoso. Ai, que vergonha. Tu tá com vergonha, Cris? Tô. Vamos embora. Ai, eu tô com vergonha. Viviane, boa tarde. Estou aqui com água na boca por conta dessa muqueca de banana da terra. Amo. Olha lá, Viviane. Um beijo linda. Obrigada. Rose. Olá, Mira e Cris. Boa tarde. Amiga também? Amiga também. Mais 20 reais? Mais 20 reais. Saiu caro esse programa, sim? Saiu, saiu. Que delícia. Eu adoro muqueca de banana. Mandem pra mim. Rose, te informo que não vai sobrar, minha amiga. Não vai dar pra quem tá aqui, né? Nem o cheiro. Nem o cheiro. Agora, Marjorie. Boa tarde. Amiga também. Eita, 60ão. Já foi 60. Essa é minha amiga. Sucesso e parabéns, Cris. Amo muqueca de banana. Obrigada, Marjorie. Obrigada. Ô, Cris, eu ia falar pra você no último bloco, pra você mandar um beijo pra todo mundo, mas com tanto WhatsApp aí, vamos mandar agora. Vamos mandar agora. Manda agora pra todo mundo que te ama, que te assiste. A cadeça a todos que tá aí me assistindo nesse momento agora. Um abraço, um beijão. O Cusco Terrâneo. Isso aí. E estamos aí, né? Vamos que vamos. A Cris é uma querida, gente. Muita gente gosta dela. Quanto tempo faz você veio aqui? Quanto tempo faz, Douglas? Você te falou? Um ano. Um ano? Um ano. Um ano, em fevereiro. Caramba. Graças a Deus. Olha aí, muito bem. E logo mais vai ter o Partiu Cozinha, né? É lógico. Vai ter o Partiu Cozinha. Vamos, vamos embora. Com o Casa. Bom, vamos lá. Vamos pôr o restinho das coisas que faltam. Porque agora o nosso tempo já deu. Já tá quase lá. Se você estivesse em casa, você deixaria mais um tico, é isso? Isso. Mas, Cris, ela não... Ela não... Não desfez. Então, é assim mesmo? Ela não desfaz? Aí você tá pondo o quê? O leite do coco. Tá. Você não pôs tudo, por quê? Não. Pôs um pouco. Porque da quantidade da banana. Ah, entendi. E agora a gente vai pôr o fiozinho de azeite, de bebê, né? Tem que ter. Pra dar essa cor maravilhosa. Esse é o seu fiozinho? É. Tá. Esse é o fiozinho da Cris, viu gente? Parece eu, pão do sal na comida. Ah, que marinha. E já tá quase no ponto, hein? Você tá brincando? Quase no ponto. Ah, Cris, eu... Ai, não. Eu comeria isso puro, gente. Eu devia falar pra vocês. Isso aqui é puro, arroz. Não, não precisa de mais nada, né? Olha aí. Vida pronta. Ai, que coisa boa. Gente, ó, outra coisa. A Cris disse no começo do programa que se você quiser substituir, ela trouxe aqui dois acompanhamentos. Aqui é o arroz branco. O Douglas vai mostrar pra gente o arroz branco. E aqui ela trouxe um camarãozinho, né? O camarão é o que mais encareceria esse prazo. Então, se você quiser tirar o camarão, pode. Substitua por um peixinho frito. Pelo peixe frito. Uma esquinha. Isso. Uma coisa mais barata, mas em conta, né? Que cabe no bolso. Porque essa Cris, não dá pra comer camarão direto. Não dá pra comer todo dia, né, gente? Mas a banana dá, então a gente vai substituindo. Come a banana, né? Come a banana. E enche o puxo de banana. E tem a moqueca de ovo. Você tá brincando? Tem. Tem a moqueca de ovo. É um prato mais barato, a moqueca de ovo. Mas daí o ovo vai onde? Fala esse mesmo tempero e põe pra ferver. Quando estiver fervendo aquele tempero, a gente vai, quebra os ovos e joga dentro, ó. Delicioso com arroz. Fica arroz? Com arroz, é. Eu faço parecido. Eu faço ovo no molho. Ovo no molho? Sabe? Tipo, cozinha ele primeiro, depois... Não, eu quebro ele no molho. Põe o molho pra ferver, bem baixinho. Aí eu coloco, quebro os ovos lá dentro e coloco, ô, minha servilhinha fresca. Ah, tá. É quase igual. Aí eu com pão. É quase igual, só que esse vai o dedê e vai o coeto também, né? A moqueca do ovo. Muito bem. Enquanto está ali, chegando no pontinho, pegando o gostinho, chegou a hora da gente rodar a nossa série Hashtag Inclusão, que está fazendo muito sucesso em toda a nossa região. Hoje nós vamos mostrar a importância das redes de apoio para as pessoas com deficiência. Pode rodar. Bem, o Instituto Lucimontoro em São José do Rio Preto, ele prima pela interdisciplinação O que é isso? São vários profissionais de reabilitação que trabalham simultaneamente com metas estabelecidas que são de forma individual para cada paciente com deficiência. Nós atendemos pessoas com sequelas de acidentes automobilísticos, crianças com paralisia cerebral, crianças com sequelas pós-cirurgia cardíaca infantil, cirurgias ortopédicas, crianças com sequelas de meningite e também sequelas de acidente vascular cerebral, traumatismo crânio-encefálico e também coisas que são simples, mas que também incomodam muito, como fibromialgia e dores incapacitantes, sejam da coluna ou não. Começamos esse ano com uma outra modalidade, que é a modalidade de reabilitação em oncologia. Hoje em dia, o paciente oncológico sobrevive, graças a Deus, muito bem, e ele tem algumas sequelas motoras ou psicológicas que também são passíveis de reabilitação. Temos também um grupo grande que foi da pandemia, então a Covid também deixou sequelas e que também foram tratadas de forma multidisciplinar. Nosso maior objetivo é proporcionar aos pacientes o acesso às políticas públicas pertinentes a cada necessidade, realizar os devidos encaminhamentos para a rede, acompanhar esses encaminhamentos de uma perspectiva de uma inclusão efetiva, dar um suporte para a equipe também, atendimentos externos. E a nossa preocupação maior seria também um término do programa de reabilitação. Como esse paciente vai manter esses atendimentos, como eu vou integrá-lo na sociedade, usufruindo o que os municípios têm para oferecer, uma construção desses serviços também em cada município com a nossa parceria. Nós acompanhamos essas pessoas que chegam aqui desde o início da triagem, para a gente ver como estão esses aspectos dele em relação ao mundo, como estão os aspectos emocionais dele, porque a gente precisa pensar que uma deficiência, quando a pessoa se torna, é um impacto na vida e que provoca uma ruptura em todos os sentidos, inclusive emocional. Então muitas vezes o papel, muitas vezes a gente tem que buscar alternativas para estar no mercado de trabalho. Então o nosso atendimento é no sentido de trabalhar essas pessoas em relação a elas reverem o que aconteceu e, consequentemente, rever a questão da autoimagem. Como que está esse corpo e as possibilidades que eu tenho dele e de me inserir na vida buscando alternativas que visem uma condição digna, que tenha qualidade de vida? Bom, a terapia ocupacional, ela trabalha o indivíduo numa visão biopsicossocial. Então o nosso objetivo é, além de trabalhar a funcionalidade do paciente, é incluir ele na sociedade. Então dentro do Instituto a gente tem a possibilidade de trabalhar a inclusão no seu modo geral. Então a gente trabalha a parte de inclusão social, a parte da inclusão digital, a parte da inclusão escolar. Então nós temos essa possibilidade de atender esse paciente como um todo. Não só através das atividades aqui dentro do Instituto, que visam a funcionalidade deste paciente, mas também a área externa, porque nós temos a possibilidade de fazer visita escolar, visita domiciliar, para que esse paciente seja reinserido na sociedade de uma forma que ele seja contemplado totalmente na parte de reabilitação. O nosso papel como fisioterapeuta é muito importante dentro da reabilitação, tem um papel fundamental. O paciente ele chega para a gente com uma lesão, então o papel do fisioterapeuta é trabalhar a funcionalidade desse paciente, reabilitar a parte motora dele e devolver para ele essa funcionalidade. Então a reabilitação está muito voltada na funcionalidade, essa independência funcional para o paciente, promover essa independência funcional para o paciente e mostrar para ele que ele é capaz e mediante as circunstâncias e reinserir ele no meio social, no meio de trabalho, no convívio social, no convívio de trabalho. É muito diversificado, né? A reabilitação, a fisioterapia em si, nós trabalhamos, o paciente vai chegar para a gente, a gente vai fazer uma avaliação com esse paciente, vai ver a demanda dele, né? E a partir disso a gente vai usar os recursos que nós temos. No ginásio da fisioterapia nós temos tantos recursos analgésicos que a gente usa de eletroterapia, como a própria sinesioterapia, que é a terapia do movimento com os exercícios. E aí nós lançamos mãos dos equipamentos, né? Para fortalecer esse paciente. E também a parte esportiva, que o condicionamento físico também faz muito isso, né? O trabalho com ping-pong, outras atividades que são desenvolvidas. Muito bem, essa daí é a nossa série hashtag inclusão. A semana que vem nós vamos falar sobre a deficiência auditiva, tá bom? Para continuar a nossa série. E ó, emendando aí, toda segunda-feira, Cris, a gente passa uma notícia boa para você que está em casa, né? E hoje a gente vai te apresentar o projeto Adapta Rio, uma iniciativa de três jovens cariocas. Olha só que legal, gente. Em 2020, eles se mobilizaram para criar um parquinho infantil com acessibilidade. O projeto piloto está localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nesse parquinho, há balanço próprio para cadeira de rodas e também gira-gira. O objetivo é proporcionar momentos de lazer para crianças com deficiência. No mesmo local funciona a ONG One by One, organização sem fins lucrativos, que tem como meta proporcionar a inclusão social para crianças de baixa renda com necessidades especiais, na qual a Adapta Rio é parceira. Com doações e parcerias, a Adapta Rio pretende montar o parque em outros bairros e também expandir para outras cidades. Então, fica aqui os nossos parabéns aos jovens da Adapta Rio e também da ONG One by One pelas ações de inclusão às crianças com deficiência. Um beijo para vocês três. Muito bem, o cheiro aqui está maravilhoso. Eu gostaria de morar nesta panela, dona Cris. Cris, vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu não sei nada da sua vida, mas você podia morar lá na minha casa, né, comigo. Delia, nem fazer uma visita. Ou melhor, me leva com a tua casa para eu morar lá. Porque, gente, imagina comer essas delícias todos os dias. Ai, que coisa boa. Vamos para um rápido intervalo. Ah, tem o WhatsApp, né, ainda? Vamos ver. Roda o WhatsApp aí na tela. Gente, está lotadaço de mensagem hoje, ó. Ah, Mari. Boa tarde, Mira. Aqui em Presidente Prudente não tem acarajé. Eu morro de vontade. Essa muqueca está me deixando com lombriga. Mari do céu. Aqui também está feio o negócio, viu? Ó, a Cris falou para você correr para a Bahia, viu? Ou então não precisa... Ah, para a Bahia. Eu entendi, para a Bahia. Não, vem para a Bahia. Vem aqui para o Rio Preto, que aqui tem, Mari. Venha. Sônia de General Salgado. Boa tarde, Mira. Vocês estão arrasando de branco. Ai, gente, está bonita hoje, né, Sônia? Isso, nós causamos de branco hoje. Causamos hoje, você vê. Um beijo. Patrícia Chagas. Boa tarde, Mira. Adoro ir para a cozinha, ver as receitas darem certo e dividir alegrias na refeição. Eu amo suas aventuras culinárias. Muito obrigada, Patrícia. Me leva para degustar e também para papiar na sua cozinha. Essa receita de hoje parece uma delícia. Ai, olha, se for pelo cheiro, viu, Patrícia? Está delicioso mesmo. Ô, Cris, me fala uma coisa. Se falaram do acarajé, o acarajé é o teu prato principal? É aquele que você mais curte fazer? É aquele que você já pegou a manha totalmente e faz de olho fechado? É o que eu mais faço, né? Ultimamente é o que eu mais faço. Antes era mais muqueca, né? Mas depois do acarajé, agora é o acarajé. É vatapá, é carulho, é o camarão. E tem que fazer todos os dias, né? Então eu me adaptei. Nossa, mas o acarajé olhando assim parece ser tão difícil de fazer, Cris. É um pouco. Tem que ter dom. E porque vai muita coisa nele, né? Não é só massa. Muita coisa, tem segredos, senão não dá errado. É, não tem jeito. Para ficar naquele sabor, tem que ter dom. E quem você estava falando para mim também do cuscuz? O que é? É o cuscuz de puba. Puba. Você já ouviu falar isso, gente? Vocês conhecem? Os baianos conhecem, né? Os baianos conhecem. O que é puba? Puba é feita de mandioca. A gente pega a mandioca, descasca ela, põe de molho. Depois dali a gente tira a puba. Que é uma farinha? É, uma farinha. Uma farinha. É tipo a tapioca, só que não é a tapioca. É uma puba. Aí faz bolo, faz pamonha, faz cuscuz. Ai, Cris do céu. Diversas coisas. É muito gostoso. Partiu cozinha, cuscuz de puba. Vai ser? Vai. Ai, jura? Jura. Ai, não partiu cozinha do nosso jornal, gente. Vai ser o cuscuz. Ai, os meninos vão comer. Não sei se é o caso, quem que vai fazer com você. Mas boa sorte, jornal. Me mandem um beijo depois, tá? No próximo bloco a gente vai provar essa delícia. E eu vou te falar se tem gostinho de banana, se tem gostinho de azeite de Dendê. Que gostinho ele tem, tá bom? 1h21, eu volto já, já. Me fala onde tem, na hora do almoço, ao vivo, uma receita boa dessa. Maravilhosa. Uma cozinha gostosa pra você assistir. Nesse cheiro. Nesse cheiro, ô mulher de Deus. Já vamos comer aqui, eu vou passar a lista novamente pra você de ingredientes já, já. Mas antes tem saúde cap, ó, cartela nova pra quem mora em São José do Rio Preto e região. No primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo 20 mil reais e no terceiro prêmio 30 mil reais. Agora, no quarto e grande sorteio, gente, tem uma casa no valor de 400 mil pra você concorrer. E além disso, tem o Super Giro da Sorte, onde você tem 30 chances de ganhar 3 mil reais. Ó, o sorteio acontece dia 22 de maio. O título tem dupla chance de você ganhar. E se você ceder o direito de resgate, vai ajudar o Hospital de Amor. Então, corre lá e compra o seu. Boa sorte pra você, viu? Ô, Cris, quando que você veio da Bahia pra cá? Eu vim da Bahia em 2008. Ah, é? Eu moro lá em Oriente, próximo a Amarilha. Tá. Morei lá e vi lá e vi mudando, mudando, que eu mexo com seringueira. Ai, mulher de Deus, como assim? Eu trabalho na roça, no campo. É mesmo, Cris? Sério? Mas, gente, essa mulher é demais. Não, não, como? Aí, o final de semana... O que você faz com a seringueira? O que você quer? Como é que é esse trabalho? Não sei se você conhece a seringueira, né? Mais ou menos. A seringueira é aquela árvore que a gente tem que cortar ela. Isso. Aí, põe a canequinha, apara aquele leite cada 15 dias e recolhe. Tá. É, a seringueira é aquilo ali. Eu faço isso, vou 2 horas da madrugada pra roça. O teu dia a dia é esse, Cris? O meu dia a dia é esse. Você levanta 2 da manhã. E o final de semana, sexta, sábado e domingo, acarajé. É. Tá? Tá? E onde você... Lá em Badibacite. Não, onde você consegue força, disposição, sorriso na cara pra estar todo dia de pé e lá, firme e forte. É Deus, né? Que nos sustenta. O que é pior na seringueira? O frio ou o calor? Ah, o frio, né? Agora, nesse friozinho, vamos diminuir esses horários, né? Tá pior, né? Tá pior. Então, gente, por favor, né? Vamos contratar a Cris pra fazer acarajé pra sempre na nossa casa? Isso! Vamos contratar a Cris. Porque eu já comi o acarajé dela o ano passado e é sensacional. Não é aquele jeitinho, sabe? Não. É o acarajé legítimo, original, lá da terrinha. É isso aí. Que a gente gosta. Cris, chegou o momento. Chegou o momento melhor, né? Chegou o momento melhor. Aqui, vamos lá, por favor. Queria que você mostrasse aí, visse se chegou no ponto. Chegou no ponto. Sério mesmo? Sério. Gente, mas a banana não desfez. Agora é só um mês. Não. Ela não desfaz porque é essa da terra, né? Porque é essa da terra. Isso. Hum, minha nossa senhora. Vamos lá. Ó, você de casa aí. Que Maria. Que Maria. Eu não mereço tanto. Eu não mereço tanto. Olha isso, gente. Que maravilhosa. Agora é só a certeza. Que maravilhosa. Vamos lá? Por favor. Não precisa pôr muito, não, porque eu vou comer duas vezes. Eu vou comer agora com você. E depois que o programa acabar, eu como de novo. Sabe o que tá lembrando? Essa cor, mandioca, né? Não lembra? Hum, minha nossa senhora. O arrozinho. Isso. Mistura tudo, Cris, assim? Como é que é? É, eu como misturar tudo, né? Você, quem vai dizer? Jesus amado. E o camarão que essa mulher trouxe pra gente de casa. Só pra montar esse prato pra vocês. Vocês têm ideia de como é que funciona pra gente fazer um quadro, um programa como esse daqui? A quantidade de detalhes que é necessária, desde a produção, desde pensar qual é a receita, até o tempo correto de mandar pra vocês, mostrar os ingredientes e ainda por cima. A gente traz convidados assim, ó, carinhosos e que pensam, né? No tipo, poxa, pra cumprimentar esse prato ia bem um camarãozinho e eu vou levar. Isso aqui é um agrado da Cris pro SBT e você e é bom demais. É bom demais quando é assim, porque tudo dá certo, gente. A gente brinca aqui, eu com a Bárbara, sempre tudo dá certo, porque é pra acontecer daquele jeitinho, né? Olha só. Meu Deus do céu. Ai, ai. Dá licença. Dá licença. Nossa, mas tá pegando fogo. Tá. Eu nunca comi, gente. Se vocês já comeram, me contem. Você faz direto na tua casa, Cris? Faz direto, sempre eu tô fazendo, né? Baiano já viu, né? Baiano é coisa louca. Vê se você acertou. Acertou? Não tem como errar. Ah, você nunca erra, mano. Não tem como errar. Nesse momento, meu marido queria estar aqui comendo esse camarão, que é fanático e camarão. Minha nossa senhora. Gente do céu. Gente, é sério, eu acho que eu sou baiana. Ah, eu acho que eu tenho, eu acho, eu acho que das outras encarnações eu era baiana. Cris do céu, que delícia. Quentinho. Quentinho. Agora o camarão pra juntar. Vocês não têm ideia do que é isso? Vocês não têm ideia do que é isso? É bom demais, é bom, é bom, é bom. Cris, eu não imaginava. Ó, gosto, pra quem nunca comeu que nem eu. Lógico, né? Não preciso nem falar. O gosto da banana impera. Mas a hora que ele se mistura com o tempero, com o pimentão e principalmente o camarão, a gente de Dendê nasceu pro camarão, o camarão nasceu pra ele, né? Acho que eles nasceram pra viver junto. Eu conheço também. Coentinho também, é verdade. Gente, uma das melhores coisas que eu já comi na vida. Cris, juro. Jura? Juro. Juro. Obrigada por essa experiência deliciosa. Eu que agradeço. Vamos comer, né? Porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? Mas que horror, né? Gente, por favor, façam na casa de vocês. Faz hoje. Nem se você não tiver o camarão, não faz mal. Faz pra você sentir essa banana, esse sabor dessa banana com azeite de Dendê, gente. Nesse friozinho, ó como eu tô comendo aqui encolidinha, que nem coalinha encolidinha, né? De friozinho, quando a coisa é gostosa, a gente come assim, né? Vamos ver o WhatsApp, mas primeiro eu vou dar mais uma garfada. Mulher. Delicioso, né? Isso que você fez rapidão aqui, né? Rapidão. Imagina em casa, com calma. Pedro! Oi, Mirama, o seu programa. Essa moqueca está me dando água na boca. Pedro do céu. Vai pro mercado, filho. Compra, faz, que é muito bom. Um beijo. Brás. Olá, Miri e Cris. Boa tarde pra vocês. Hum, que delícia essa moqueca. Adoro cuscuz de Puba. Também é uma delícia. Olha lá, o Brás conhece Puba. Deve ser baiano. Olha lá. Nunca vou falar, gente, no Puba. É ignorância, né? Tudo bem. A Mary agora. Mira, que moqueca deliciosa. Eu quero. Mary, sinto muito minha amiga, mas agora essa moqueca é minha. Hum. E esse camarão, mulher? Hum. Esse camarão, você tem que, você vai fazendo ele, porque eu acho que é meio que o mesmo que vai no... No acarajé? Não é? Não, esse é o fresco. Hum. No acarajé é seco. É verdade. Mas o que você faz? Você tempera assim? Você consegue guardar ou tem que fazer e comer? Não. Guardar. Congela ele e depois você vai dar uma esquentada e tá fresquinho. Jesus amado. Vocês não têm ideia disso. Cris, eu vou comer mais. Vai. A gente ainda tem mais dois minutos de programa. Hum. Gente, vocês aí de casa não me abandonem. Hoje é só segunda-feira. A semana tá começando, então é um monte de coisa legal ainda, tá? Todos os dias vão ter assuntos muito bons aqui na semana. Enquanto eu enfio esta delicada garfada na boca, manda seus beijos de novo pra quem te ama, pra quem te adora, pra quem trabalha com você, pra quem rala, pra quem te ajudou, pra quem te ajuda. Não é? Eu quero agradecer a todos vocês aqui do SBT que me dê essa oportunidade. Graças a Deus pela segunda vez. E a todos que estão me assistindo agora, né? Um beijão, sabe? Que eu amo vocês, família, mãe, todo mundo aí. Tá vendo? E queria agradecer por ter essa família maravilhosa. Como chama sua mãe? E tamo junto. Antonieta. Antonieta, minha dada. Tamo aí, viu mãe? Antonieta. Logo, logo, a senhora fazendo a puba, a família comeu cuscuz de puba. Nossa, não. Você vai ter que fazer no partido cozinha e você vai ter que fazer pra mim também. Então, eu fiquei com vontade de comentar esse negócio. E toda a galera aí, escoterrânea, baiana, que eu sei que tá assistindo agora. Isso aí. Que isso? Beijão, forte abraço a toda a galera do seringueira aí. Isso aí. Galera da seringueira. Tem um WhatsApp bem legal aí. Vamos colocar no ar antes de encerrar? A Cleusa de Sossimbra. Olá, Mira. Quero a lista de ingredientes. Opa, Cleusa. Vamos lá. Coloco pra você de novo, com todo amor. Rapidão. Olha aí a lista de ingredientes na tela pra você e pra quem perdeu também, da moqueca de banana da terra. Cinco bananas da terra. Aqui a gente usou quatro, tá? Um vidro de leite de coco. Tomate. Cebola. Pimentão verde. Três dentes de alho. 200 ml de azeite de Dendê. A água. Coentro e temperinhos a gosto. Bate uma foto da sua TV pra ficar com essa receitinha aí no seu celular, que vale a pena, viu? Cris, quero agradecer você, não só por você ter vindo hoje, mas por toda a tua disposição, pelo carinho que você trata a nossa equipe. Eu que agradeço. Há tanto tempo que a gente já te conhece e você é essa pessoa maravilhosa. Obrigada. E conhecido onde vindo. Obrigada, viu? E eu agradeço também grandemente. Gente, fica com Deus e fica na programação também, que continuamos ao vivo, tá bom? Agora tem esporte. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.